Quem costuma ir ao supermercado já percebeu que fazer as compras do dia a dia está ficando cada vez mais caro. A inflação registrada em Goiânia no mês de abril foi de 0,17%. Mas no acumulado do ano, o índice chega a 3,11%. Se deveu muito ao grupo dos alimentos que no primeiro trimestre do ano pressionou muito fortemente a inflação e os preços na cidade de Goiânia. Entre os vilões, no bolso do consumidor, estão itens indispensáveis na mesa, como o feijão e o tomate. O feijão, por exemplo, de janeiro a março deste ano, teve um reajuste de 101%. E é aqui, na hora de colocar o combustível nos veículos, que o consumidor tem prestado atenção, que o dinheiro dele já não dá mais para quase nada. Só em abril, a gasolina subiu 5,57% e o etanol 7,19%. O consumidor também vem sofrendo na hora de comprar remédios e andar de ônibus. Temos aí o preço do gás de cozinha também já autorizado um reajuste. Mas a pesquisa também mostrou que houve um equilíbrio em outros produtos que tiveram queda nos preços. A energia elétrica teve uma pequena redução nos encargos, que incidem na conta. E com a diminuição no período de chuva, as hortaliças também tiveram queda nos preços. A cesta básica apresentou o primeiro índice negativo do ano, devido à maior oferta de produtos básicos. Em março, a cesta básica para uma pessoa era vendida por R$ 343. Em abril, esse preço caiu para R$ 338,77, 1,25% mais barato. Com tanta variação nos preços, o consumidor acredita que a melhor maneira para driblar o alto índice de inflação é a velha e conhecida pechincha. Fazendo pesquisas e comprando o mais em conta. Tem que cortar algumas coisas, o que você acha que dá para passar sem. A gente tem que acabar cortando o orçamento, porque está tudo muito alto. Cada dia mais e o salário não aumenta. A gente tem que cortar um pouco mais barato.